e sobreviva 45 ai ótimo vou sobreviver ó sobreviva sobreviva com o demônio na sua cola vai é isso aí ó vida é difícil você com o demônio vai isso só tem que ficar vivo vai lá é só sobreviver ó que delícia pega a vidinha aqui e corre corre socorre falou não falou matar falou sobreviver morreu não morri não vai vai ele falou pra viver não falou pra matar os bichos sai dai o boneco não to enxergando nada sobrevivi falou sobreviva acabou né eu vivi tá bom sobreviva não quer dizer mate os bonecos